Eu tô muito feliz hoje de receber um amigo que vai ministrar pra nós Queria que a igreja desse uma salva de palmas pro pastor Marco Ele e sua esposa Márcia Estão aqui com a gente Veio lá de Monte Negro, interior do Rio Grande do Sul Tem um trabalho lindo sendo feito lá Deus tem usado grandemente uma igreja que tá florescendo Atuou aqui na nossa cidade muitos anos Eles criaram um projeto chamado Casa do Oleiro Um projeto de cura, de restauração E muita gente passou por esses retiros e foi ministrado E eu tenho certeza que o pastor Marco aqui vai ser instrumento de Deus pra ministrar nas nossas vidas Pastor, que Deus te abençoe, uma alegria tê-lo aqui com a gente Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz, amém? Estou aqui com a minha esposa Márcia Márcia, fica em pé só um pouquinho Pra todo mundo te ver Essa aí Tá bonitona, tô cuidando bem Tô cuidando bem Deus abençoe, meu amor Amados irmãos Hoje eu quero falar sobre um convite glorioso Um convite glorioso E o texto está em Mateus capítulo 11 A partir do verso 25 Diz assim a palavra do Senhor Naquela ocasião Jesus disse Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece o Pai A não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Amém Naquela ocasião Diz o versículo 25 Que ocasião? A ocasião que dá contexto a este texto É que João Batista havia sido rejeitado pelos homens João Batista, nós sabemos É o maior homem nascido de mulher João Batista é a voz que clama no deserto Dizendo Preparai o caminho do Senhor E eles rejeitaram João Batista E o chamaram até de endemoniado Falaram que ele tinha demônio Este Que é o precursor do Messias Que anuncia a chegada do Salvador Também de Jesus Disseram Que ele é glutão Beberrão E amigo dos publicanos E dos pecadores E nós podemos perceber Que diante desse contexto De tanta dureza de coração Incredulidade Frieza espiritual Rejeição Mesmo nesse contexto tão duro Jesus Ele faz um convite E ele disse Vinde a mim Todos 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 os que estão Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Nós podemos perceber Irmãos Como Jesus Nos ama Ele não desiste de nós Mesmo quando nós Arrumamos desculpas Para não estar com ele Quando temos bons motivos Para não estar na presença De Deus Adorando Orando Jejuando E clamando Pelo seu favor Mesmo quando Rejeitamos Jesus Jesus Continua Nos amando Porque Jesus é bom Jesus é santo Jesus Jesus é fiel Jesus é verdadeiro Não há outro Deus Igual a ele Ele é Inigualável E ele morreu Naquela cruz Por mim E por você Porque ele não Quer passar A eternidade Sem a gente Então ele faz Um convite Tão lindo Tão glorioso Tão encharcado De amor De graça E de misericórdia E ele diz Vinde a mim Mas as pessoas Nem todas elas Aceitaram este convite Então Jesus Numa oração ao pai Vai dizer Pai Eu te louvo Porque o Senhor Escondeu essas coisas Dos sábios E dos prudentes Mas o Senhor As revelou Aos Pequeninos Não é que Jesus Seja contra Ou esteja se opondo A sabedoria A prudência O entendimento Ou a cultura O que Jesus Está se opondo É o orgulho Intelectual A esse preconceito A essa dureza De coração Dos homens Mas ele agradece Ao pai Que esse convite Que essa revelação O coração Dos pequeninos Pode absorver O coração Dos pequeninos Pode aceitar E quem são Os pequeninos? Os pequeninos São os humildes São os humildes A humildade É desejar Desesperadamente A presença De Jesus É reconhecer Que nós somos Pecadores E que se não for A graça De Deus A morte De Jesus Vicária Substitutiva Naquela cruz Nós estaríamos Mortos Em nossos pecados E em nossos delitos Porque Isaías 59 2 Diz que Os nossos pecados E as nossas iniquidades Fazem separação Entre nós E o nosso Deus Mas os humildes Confessam Os seus pecados Porque lembram Do que está escrito Que se confessarmos Os nossos pecados Deus é fiel E justo Para nos perdoar De todo pecado E nos purificar De toda injustiça Os humildes Se arrependem Se quebrantam Choram Oram E desejam A presença De Deus Eles recebem De Deus A sua palavra A sua revelação O Salmo 25 14 Diz que A intimidade Do Senhor É para aqueles Que o temem O Senhor Revela Os seus segredos Aqueles que O temem E os humildes São aqueles Que temem Ao Senhor E também A humildade Não é só isso Mas é ter Uma perspectiva Correta De si mesmo Muitas pessoas Por sofrerem Traumas Abandono Humilhação Injustiça Por feridas Por mágoas Por tristezas Depressões Desilusões Acabam por construir Um conceito Erradas De si mesmo Pensam Pensam Que as coisas Que aconteceram Com ela Definem A sua identidade E muitas vezes Dizem De si mesmo Eu não vou conseguir Eu sou fraco Eu não posso Fazer isso E constroem Um conceito Uma identidade Errada De si mesmo Outros ainda Por estar Empoderados Pelo sucesso Acham Que são Melhor Do que os Outros Porque Conquistaram Títulos Posses Podem Pensar Que São melhores Do que Alguém Os Humildes Não A identidade De uma pessoa Humilde Não está Nos títulos Que ela possui Não está Nos bens Que ela possui Também Não está Pela força Das circunstâncias Daquilo que deu Errado Na vida A identidade De um Humilde Está em Cristo Porque ele Sabe Que quem Cria Diz o que é E quem Cria Dá propósito Essa cadeira Que você está Sentada Foi criada Pelo homem E o homem Diz Vai chamar Cadeira E serve Para sentar Se o homem Cria E dá propósito Muito mais Deus Quem te Criou Foi Deus E a única Pessoa Que pode Dizer Quem você É É ele E a única Pessoa Que sabe Conhece Deu propósito Para a sua Vida É o Senhor O pequenino Ele sabe Quem ele É em Cristo E Cristo Disse Lá em Mateus Versículo 13 14 Vós Sois A luz Do mundo Você sabia Que você É a luz Onde você Chega As trevas Precisam Recuar Porque você Chegou Mas algumas Pessoas Dizem assim Mas pastor Eu não me sinto Luz Eu me sinto Assim Uma lâmpada Dos 40 watts Bem fraquinho Mas amado Irmão Irmã Nós não vivemos Pelo que sentimos Nós vivemos Pelo que nós cremos E nós cremos Na palavra de Deus E se Deus Disse que nós Somos luz Nós somos luz E onde nós Chegarmos As trevas O mal Precisa Recuar Amém Mas mais O Senhor Disse Vós Sois O sal Da terra Quando nós Jogamos sal Na carne Ela para De apodrecer Isso significa Que onde você Chega A podridão Do pecado Precisa parar Onde você Chega Onde você chega As pessoas Têm sede De Deus Onde você Chega O gelo No coração Derrete Onde você Chega A vida Tem sabor Porque você Porque você Você é sal Porque você é sal E você é sal Nessa terra Você é um instrumento De justiça Nas mãos do Senhor Você é templo Do Espírito Santo Você é morada De Deus Você é a casa Do Altíssimo Você é com Cidadãos Dos santos Você é família De Deus Você é mais Do que vencedor Em Jesus Cristo Que te fortalece O pequenino Sabe quem ele é Por isso Os pequeninos Não tem problema Com autoestima Nem baixa Nem elevada Porque eles conseguem Ter de si mesmo Uma perspectiva Correta E é impossível Termos uma perspectiva Correta De nós mesmos Sem Cristo Porque ele Nos criou E porque ele tem Um propósito Para a nossa vida A minha oração Hoje Nessa manhã É que Deus te abençoe Para que você Viva a sua Identidade cristã Nessa terra E faça a diferença E glorifique Honre E exalte o nome Do Senhor E que todo Propósito Do Senhor Se cumpra Na sua vida Em nome de Jesus Mas não só Na sua vida Na sua família Nos seus filhos Que você possa Dizer Que a sua família É bendita Abençoada Cheia do Espírito Santo E que é uma família Que faz a diferença Nessa terra Porque os humildes Eles constroem Unidade Os humildes Eles perdoam Os humildes São vulneráveis Irmãos Precisamos Nos tornar Pequeninos Para que a graça De Deus Transborde Nas nossas vidas E que a palavra De Deus Que hoje Está sendo pregada Seja absorvida Pelo seu coração E que você Dê muito fruto E fruto Para a glória De Deus Mas o Senhor Continua E Ele Disse assim Venham A mim Lá no verso 28 Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu darei Descanso A vocês O convite de Jesus Não é para mais um culto O convite de Jesus Não é para as boas obras Não é para a penitência O convite de Jesus Não é para as liturgias Para os rituais Para as conferências Todas essas coisas São boas Mas o convite de Jesus Não é para isso O convite dele É Venhem A mim Vinde A mim O Senhor Jesus Quer ter Um relacionamento Íntimo Comigo E com você O Senhor Jesus Quer que você Conheça O coração dele O Senhor Jesus Disse Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não Por mim Irmãos Eu Quando tinha Doze anos O Senhor Me fez Esse convite Vinde a mim Meu filho E eu aceitei E com doze anos De idade Eu tinha uma sede Da palavra de Deus E eu comecei A abrir a Bíblia E ler a Bíblia E nos meus doze anos Eu li a Bíblia toda Não entendi Uma boa parte Dela Mas eu sei Que a palavra De Deus Irmãos Ainda mesmo Quando a gente Não entende Ela direito Mas você Vai lendo A palavra De Deus Eu creio Que a palavra De Deus É viva E eficaz Eu creio Que a palavra De Deus É poderosa Eu creio Que a palavra De Deus Não é só Uma palavra Mas a palavra De Deus É uma pessoa Porque está escrito Que o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade Quando eu estou Lendo a palavra De Deus Quando eu estou Orando a palavra De Deus Estou me relacionando Com Jesus Cristo Nosso Senhor E essa palavra Começou a transformar Minha vida De dentro pra fora E eu falei Senhor Que coisa linda É ter contato Com a verdade Jesus disse Em João 17 17 Pai Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade E quando você Começa a se relacionar Com essa palavra Você começa a entender Que Jesus É a verdade E eu fui aprendendo Irmãos Que onde a verdade Chega A realidade Muda Eu vou repetir Onde a verdade Chega A realidade Muda Como assim Lembram que Lázaro Estava morto Há quatro dias E Maria e Marta Já estavam de luto E o corpo De Lázaro Já estava Cheirando mal E essa era A realidade Daquela família A morte A perda A dor Mas de repente Chegou ali A verdade Jesus Cristo E ele disse Lázaro Sai pra fora E a realidade Que era a morte Agora É transformada Pelo poder Da verdade Que é Cristo E aquela casa Se enche de vida Jesus Que é encher A sua casa De vida E de vida Abundante Eu lembro De uma passagem Daquela mulher Com fluxo de sangue E ela já tinha Tentado de tudo Pra vencer Aquele sangramento Mas nada resolvia A palavra de Deus Diz que ela gastou Tudo que ela tinha E não teve jeito Os médicos Não deram jeito A medicina Não deu jeito As orações Que foram feitas A religiosidade As liturgias Não deram jeito Mas ela pensou Se eu for até ele Se eu for até ele E tocar Nas orlas Do manto dele Eu vou ser curada A realidade Daquela mulher Era a morte Ela estava definhando Ela estava morrendo Aos poucos Os sonhos dela Tinham acabados Ela não tinha Mais projeto Ela estava sofrendo Vários tipos De segregação Por causa Desse sangramento Mas um dia Aquela mulher Se encontrou Com a verdade E quando ela Tocou a verdade Que é Cristo Ela foi imediatamente Curada E a sua vida Foi transformada E a doença Deu lugar A saúde E a orfandade Deu lugar A filiação Porque Jesus Olha pra ela E diz assim Filha Filha Ele não só cura Mas ele restaura A nossa identidade A nossa realidade Muda Quando Jesus Cristo Chega Ainda lembro Que quando Jesus Termina o sermão Do monte E ele está descendo Um leproso E Lucas vai dizer Que esse homem Estava coberto De lepra E se ele estava Coberto de lepra Ele já não tinha Mais nariz As orelhas dele Já estavam comidas Não deveria ter dentes As pontas dos dedos Não existiam mais Porque o homem Estava coberto de lepra E a realidade Daquele homem Era lepra Era segregação Social Segregação Religiosa Segregação Familiar Ele estava isolado De tudo e de todos Não existia mais esperança Mas Jesus É a esperança Daqueles que não Têm mais esperança E ele vai Até Jesus E disse Senhor Se tu queres Eu posso Ficar curado E Jesus disse Eu quero E aquele homem Foi curado Imediatamente E a realidade De ser um leproso Foi transformada Pela verdade Aquele homem Se transformou Num homem Totalmente curado O nariz Cresceu As orelhas Cresceram Os dentes Voltaram A pele Ficou lisinha Porque quando Jesus faz um milagre Ele o faz Completo E eu preciso Eu preciso dizer A você Essa noite Esse Jesus Que tem o poder De mudar Realidades Ele está Neste lugar Aqui Porque onde Dois ou mais Estão reunidos No nome dele Ele está presente Quem é Esse Jesus Ele é o maravilhoso Ele é o conselheiro Ele é o Deus forte Ele é o Pai Da eternidade Ele é o Príncipe Da paz Ele é o Rei Dos Reis Ele é o Senhor Dos Senhores Ele é o Alfa E o Ômega Ele é o Primeiro E o Último Ele é o Início E o Fim Ele é o Anseão De Dias Ele é o Guarda De Israel Ele é a Ressurreição E a Vida Ele é o Pão Da Vida Ele é a Água Da Vida Ele é o Teu Pai Ele é o Teu Amigo Ele é o Teu Pastor Ele disse Eu nunca vou Te deixar Eu jamais vou Te abandonar Mas eis que estarei convosco Todos os dias Até o final Ainda não acabou Tenha esperança O Senhor Jesus está aqui Ele pode Te curar Ele pode restaurar Ele pode transformar Ele disse Vejam Eis que faço novas Todas as coisas O Senhor pode transformar Sua realidade hoje Se você aceitar O convite Dele Não arrume desculpas Não explique mais Quantas explicações A gente dá Para as nossas angústias Para as nossas perdas O Senhor não quer ouvir explicações Ele não quer mais argumentos Nem justificativas O que o Senhor Jesus deseja É simplesmente que você venha Porque Ele tem todo o poder No céu e na terra Ele é o Todo Poderoso Ele governa o universo Com as suas onipotentes mãos Não existe nada Que seja Demasiadamente difícil Ao Senhor Então pare De explicar Para Deus E comece a dizer Senhor Eu só estou aqui Faça-se em mim Segundo a Tua vontade E me ajuda Em todas as áreas Da minha vida Porque Jesus disse Eu vim para que todos Tenham vida E a tenham Em abundância Mas talvez você olhe Para a sua vida E diga Pastor Olha Eu vejo um deserto aqui Não há fertilidade Eu estou andando em círculos Existem áreas da minha vida Que elas simplesmente Não avançam Mas Jesus não mente E se Ele disse Que veio trazer vida E vida abundante Ele não mente Isso é verdade E Ele pode fazer isso Na sua vida E sabe irmãos Não há nada de errado De a gente pedir ao Senhor Me dê vida E vida em abundância Você acha que isso É pedir muito? Está escrito Que Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o Seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Para que todo aquele Que nele crer Não morra Mas tenha A vida eterna Se Deus Já entregou O que é mais caro Para Ele Que é o Seu Filho O que você pode pedir A Deus Que seja mais caro Do que a morte De Jesus Aquele que nos deu O Filho Como não nos dará Conjuntamente Todas as coisas Algumas pessoas Constroem um conceito Errado De que estão Incomodando a Deus Não Você não está Incomodando a Deus Deus te ama Nem um filho Que pede socorro Ao Seu Pai Está incomodando O Seu Pai Antes o Pai Tem prazer De ajudar Os Seus Filhos De abençoar Os Seus Filhos De proteger Os Seus Filhos De nutrir Os Seus Filhos Porque essa é a alegria Do Pai O Senhor O Senhor está aqui E Ele tem prazer Em te abençoar Porque Ele disse Vinde a mim Todos Ele não disse Vinde a mim alguns Ele disse todos O Senhor não faz Acepção de pessoas Vinde a mim Todos Todos os que estão Cansados Irmãos Se tem uma coisa Que nos cansa É o pecado Porque Isaías 59.2 Diz que os nossos Pecados fazem Separação Entre nós E o nosso Deus Essa manhã É uma manhã De confissão De pecados Essa manhã É uma manhã De alinhamento De corações Essa manhã É uma manhã De conserto Esta manhã É uma manhã De cura Esta manhã É a manhã Do favor de Deus E da graça De Deus Talvez o seu cansaço Seja por causa Das brigas Das discussões Das palavras Duras Que podem ter sido Verbalizadas Contra você Ou por você De que hoje A sua família Não está mais junta Talvez o seu casamento Esteja à beira De um colapso Talvez você Esteja doente Ou ainda Outras coisas Tem roubado A sua paz E a sua alegria Não importa o que seja Jesus Cristo Tem o poder De transformar A sua realidade E dar descanso E dar descanso Quando Ele diz Quando Ele diz Vinde a mim Ele diz Eu vou dar O descanso Que você precisa Porque eu posso Porque eu posso tirar O peso do pecado Da sua vida Eu posso trazer paz Aonde há guerra Eu posso trazer alegria Aonde há tristeza Eu posso trazer alívio Aonde há dor Eu posso trazer a vida Aonde há morte Eu sou o Senhor Você precisa entender Quem é Jesus Ele é o Senhor E não há nada Nada Que Ele não possa fazer Quando eu olho A palavra de Deus Eu aprendo Que o pecado Nos cansa Mas não só Ele A palavra de Deus Diz em Gênesis 2, 2 Que quando Deus Terminara a obra Que fizera Ele descansou Contudo Isaías Diz que Deus Não se cansa E nem se fadiga E eu fiquei confuso Fiquei pensando Meu Deus O Senhor se cansa Ou o Senhor não se cansa Porque Gênesis 2, 2 Diz que o Senhor descansou Mas Isaías Diz que o Senhor Não se cansa A verdade é que Gênesis 2, 2 Diz que Deus Descansou Da obra que realizara Porque esse descanso Aponta para Terminar Para concluir O que isso quer dizer? Que coisas inacabadas Tarefas inacabadas Histórias inacabadas Relacionamentos Inacabados Nos cansam Começar é fácil Terminar é para poucos João 17, 3 Jesus disse Pai Eu glorifiquei o teu nome Terminando a obra Que o Senhor me deu para fazer Quando você termina Você descansa Quando você termina Você glorifica a Deus Não permita Que a sua história Tenha pontas soltas Não colecione Tarefas inacabadas Diga Diga Senhor Ajuda-me a encontrar Descanso Tendo força Para terminar Todas as coisas Que o Senhor Me confiou E assim Eu glorificarei o teu nome E o Senhor E o Senhor disse Tomai de mim O meu Julgo Se o convite é glorioso A parceria É ainda mais gloriosa Jesus está dizendo Eu vou andar Junto com você E isso que você Não consegue carregar Eu te ajudo E isso que você Não consegue terminar Eu te ajudo E aquilo que você Não pode fazer Eu faço Porque eu te amo E porque eu me importo Com você Como você está De verdade Você está bem Hoje A porta da graça Está aberta A porta da salvação Está aberta Hoje você pode Encontrar aqui No Senhor Jesus Aquilo que você Estava buscando Porque você Não saiu de casa Para vir até aqui Simplesmente Só para entoar Louvores E dizer que Ele é o Senhor Dos senhores Você veio Saiu da sua casa E veio até aqui Porque você Quer encontrá-lo Porque você Precisa dele Só que antes De você vir Esse convite Que foi feito Há mais de Dois mil anos Hoje Ele se repete E Jesus Está dizendo A você Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Não é mais um culto É oculto Porque o Senhor Está aqui Não é mais um encontro É ou encontro Porque Ele Está presente Não é mais uma vez É a vez Que vai acontecer Porque aonde O Senhor Jesus está As coisas Acontecem A palavra de Deus Diz que todas As pessoas Que foram até Jesus Todas elas Foram curadas Ninguém voltou De mãos vazias Mas talvez Você pense No seu coração Mas não é assim Comigo Pois Nesta manhã O Senhor Pode mudar Essa realidade Amém Vamos ficar em pé Eu quero fazer A você O convite De Jesus Vinde a mim Todos vós Que está Escansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Tomai de mim O meu jugo Que é suave E o meu fardo Que é leve E aprendam De mim Que sou manso E humilde De coração Eu quero encerrar Dizendo O Senhor Tem coisas Também Para te ensinar Porque ele disse Aprendam Aprendam De mim Isso quer dizer Jesus Quer te ensinar Alguma coisa Nova Diferente Se o seu coração For humilde Se você for Pequenino O suficiente Para deixar Deus fazer A hora É agora Deixe o seu lugar E pelo motivo Que Deus Colocou No seu coração Venha Para a presença Dele Não para a minha Porque eu não posso Fazer nada Por você Mas o Senhor Jesus Cristo Que está aqui Nessa manhã Ele tudo pode Ele é o Senhor Se você quer Entregar a sua vida A Jesus Hoje é o dia Se você precisa De cura Hoje é o dia Se você precisa De uma visitação De Deus Na sua família Hoje é o dia Se o coração Dos pais Precisam se converter Aos filhos É hoje Se o seu casamento Está vivendo Algum desafio Hoje Porque o Senhor Está aqui Não permita Que esse tempo Passe Tome uma atitude Diante do Senhor Em nome de Jesus Amém Deixe o seu lugar E venha Eu quero orar Junto com você Por favor Pode vir agora Se o Senhor Falou com você Por favor Venha É o Senhor Que está aqui É Ele Que vai ouvir A sua oração É Ele Que tem poder Para responder É Ele Que é o Todo-Poderoso É Ele Que transforma A nossa realidade Foi Ele Que te trouxe Aqui essa manhã Não foi outro Foi Ele Porque Ele Tem um plano Ele tem um propósito Ele quer restaurar Sua identidade Ele quer restaurar Sua autoridade Ele quer fazer Coisas novas Mas Deus Não poderá fazer Muita coisa Irmão Se nós não nos movermos Em direção a Ele Por isso eu peço a você Mova-se Em direção a Cristo Mova-se Em direção a graça Aceite o convite E diga Senhor eu quero Eu preciso Eu desejo A Tua intervenção A Tua graça O Teu milagre O Teu favor Porque só Tu és Deus Só Tu és o Todo-Poderoso O Senhor tem tudo No controle Eu já perdi o controle As tempestades vieram Eu não sei o que fazer Mas na Tua presença Tudo pode ser feito novo Eu vou pedir que você chegue Mais pertinho De mim Se você puder Isso Pra ninguém ficar no corredor A gente ficar perto Como uma família Que nós somos Amém Deixe o seu lugar e venha Nós vamos orar juntos Você que está descendo da galeria Pode descer com calma Nós vamos esperar você Juntos nós vamos orar Juntos nós vamos orar E a graça de Deus Vai ser derramada Nesse lugar Em nome de Jesus A salvação A restauração A cura O mover de Deus Senhor Nós estamos Na Tua presença Nós aceitamos O Teu convite Nós não queremos mais viver Senhor Uma vida infrutífera Uma vida estéreo Uma vida que não avança Queremos força Pra terminar o que começamos Queremos viver longe do pecado Perto do Senhor E queremos que a nossa vida Pai Glorifique o Teu nome Por isso pedimos Senhor A Tua ajuda hoje Nós precisamos de Ti Nós precisamos do Senhor Nós precisamos muito do Senhor Nos ajude Senhor Nos abençoe Derrama a graça Sobre a nossa vida Eu quero orar com você Que veio até aqui a frente Eu gostaria que você Repetisse comigo Uma oração Podemos orar juntos? Então vamos Diga Senhor Jesus Eu sei Que Tu és o meu Deus O meu Senhor O meu amigo O meu Pai O meu Salvador Tu és a minha rocha O meu escudo O meu refúgio O meu socorro Bem presente Nos dias de angústia Eu não voltarei Como eu cheguei O Senhor O Senhor O Senhor está aqui comigo O Senhor me abençoa Abençoa a minha vida A minha casa A minha família A minha linhagem Este Senhor Com Teu Espírito Santo Porque nós vamos avançar Porque nós vamos avançar Conquistar Possuir Todos os propósitos De Deus Para a nossa vida Em nome de Jesus Amém E amém Escute o que eu vou te dizer Vida devocional É importantíssima Sem vida devocional Nós perdemos o que conquistamos Vida devocional Significa Dar a Deus A primeira hora do dia Se possível A primeira hora E ter aquele encontro Com Ele Todos os dias Desejar a presença Dele E dizer Senhor Vem sobre a minha vida Me dá inteligência Me dá sabedoria Me dá discernimento Me dá revelação Me dá palavra de conhecimento Me ilumina Me inspira Me capacita Me dá Senhor Força para prosseguir Se todos os dias Você for aos pés do Senhor Como o Senhor Não te ouvirá E como Ele não responderá Persevere Fique firme Na sua posição com Deus Rejeite o pecado Atraia a presença do Senhor Porque os sinais E as maravilhas Acompanham aqueles Que creem no Senhor E você é essa pessoa Que Deus te abençoe Que o Senhor Alivie todas as tuas cargas Que o Senhor Conceda Hoje o que você pediu Em oração Que o Senhor Te dê graça Que o Senhor Te dê paz Que o Senhor Te ajude Porque Ele é o teu Senhor Ele é o teu Deus Ele nunca vai te deixar Ele nunca vai te abandonar Ele te ama Ele te ama Para encerrar, irmãos Olhem para mim E prestem atenção Quando Jesus Cristo Foi tentado no deserto Satanás Omitiu uma palavra Lá em Mateus capítulo 3 No último versículo Jesus ouviu do Pai Tu és o meu filho Amado E em ti eu tenho alegria O diabo disse para ele assim Se tu és o filho de Deus Transforma as pedras em pães Ele não disse Se tu és o filho amado Ele disse Se tu és o filho Eu quero dizer a você Nessa manhã Você é um filho amado Você é amado Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele está com você Coloque a mão No seu coração Pai, em nome de Jesus Nós recebemos o teu amor Tua graça O teu favor E sempre ouviremos O teu convite E diremos sim A ele Nessa manhã Nós consagramos Os nossos lábios A nossa mente Os nossos ouvidos O nosso coração E todos os nossos Caminhos ao Senhor E concordamos aqui Que andaremos sempre Nos retos e santos Caminhos do Senhor E que tudo Que o Senhor Colocar em nossas mãos Prosperará Para a glória Do teu nome É a nossa oração Agradecidos Em nome de Jesus Amém Irmãos Vocês vão receber Um folheto Já receberam? Tem um folheto Esse folheto É pra convidar você Pra estar aqui Terça-feira Pra participar do café Não deixe de vir Não deixe de reunir Junto aqui Que Deus te abençoe Em nome de Jesus